Nesta cidade todo mundo é doxo Homem, menina, menina, mulher Doa esta gente e regia magia Presente na água doce Presente na coisa azada E toda a cidade fria Presente na água doce Presente na coisa azada E toda a cidade fria Seja tenente um fio de pescador Um importante desembargador Se dá presente em tudo uma coisa só A força que mora na água Na falta de extensão de cor E toda a cidade é doxo A força que mora na água Na falta de extensão de cor E toda a cidade é doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.